Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre reações em complexos. Essa é a última aula desse módulo, aula número 6. Nós vamos falar sobre reações redox em complexos metálicos. As reações redox, elas acontecem por dois mecanismos. O primeiro mecanismo que eu vou apresentar é o mecanismo de esfera interna. O mecanismo de esfera interna fala que vocês têm que fazer com que o ligante de uma das espécies vá se ligar ao outro metal. Por isso que eu ia falar do mecanismo de esfera interna, porque a esfera interna subentende-se aquela primeira esfera de coordenação, ou seja, os ligantes efetivamente ligados ao metal. E aí quando esses ligantes fazem uma ponte entre os dois metais com a eliminação de um dos ligantes daquele metal mais lábio, porque a ligação tem que ser lábio, se a ligação não for lábio, ele não vai perder com facilidade esse ligante, esse mecanismo não vai acontecer. Aí sim você pode ter a transferência de elétrons, que acontece por tunelamento. E aí você tem como resultado a formação de um par oxidado e reduzido. E aí vai alterar a carga de acordo com o número de elétrons que foi transitado aqui nesse processo. O segundo mecanismo é um mecanismo chamado de mecanismo de esfera externa. Nas esferas externas, que são aquelas que não estão ligadas diretamente ao metal, elas se aproximam, acontece uma interação ali entre os ligantes e aí sim acontece a passagem dos elétrons. Então eu trouxe um exemplo aqui que você tem o ligante amino e o ligante aqua, eles vão se aproximar, vai acontecer uma interação ali de interação de ligação de hidrogênio, uma interação mais forte, mas não precisa ser tão forte assim, pode ser inclusive mais fraca. Aí vai acontecer uma aproximação dos dois complexos. Quando os complexos estiverem o mais próximo possível, acontece a transferência de elétrons. E aí você vai ter no final o par oxidado e reduzido. Então para a gente relembrar um pouco sobre o potencial dos complexos, né, porque para uma reação acontecer, gente, mesmo que seja para um mecanismo de esfera interna ou esfera externa, a diferença de potencial tem que ser positiva. E aí não adianta a gente simplesmente olhar lá na tabela de potencial de redução dos íons livres, não. Vai depender de cada complexo. E quanto mais estável for esse complexo, mais difícil vai ser alterar a configuração eletrônica dele. Só que, se a gente lembrar, né, que o ΔG depende da diferença de potencial dessa reação, e o ΔG também depende da diferença de ΔH, que vai depender da variação de energia de estabilização do campo cristalino entre o estado inicial e o estado final. Então aqui, para a gente saber essa variação, né, de tendência, né, a gente está analisando dados termodinâmicos. Então o potencial de um sistema é um dado termodinâmico. Então a gente pode mirar diretamente na energia de estabilização do campo cristalino, nos efeitos indutivos, nos efeitos estéricos, covalência, esse tipo de coisa. Então o primeiro exemplo é o seguinte, nós temos o hexa-aquaníquel 2 sendo reduzido e formando níquel 0, né, níquel sólido, com potencial de menos 0,257 volts. Quando a gente pega o hexa-amino-níquel 2, ele também passa pelo processo de redução para níquel 0, né, e o potencial já é menor, o potencial de redução ficou mais negativo, de menos 0,49 volts. Um potencial de redução mais negativo significa que a tendência de redução ficou mais difícil, tá? Então o íon hexa-amino-níquel 2, ele é mais estável porque tem energia de estabilização do campo cristalino maior, devido à presença da amônia, que é um ligante de campo mais forte. Então é mais difícil reduzir este complexo de níquel do que esse. Isso porque, na hora que a gente está analisando, o níquel, ele tem menos 12 dq de energia, níquel 2. E quando ele vai para níquel 0, ele perde todas essas energias de estabilização do campo cristalino. E no caso do níquel 2, o campo é mais forte, então 1 dq de energia tem um valor maior, tá? Então, níquel com moléculas de água ligado vai ter menos 12 dq também, mas esse valor de dq é um valor um pouco menor, e esse aqui com a amônia é um pouco maior. Então a energia de estabilização desse complexo aqui, ele é maior, e os dois casos finais são níquel 0, que tem a mesma energia nos dois casos. Então, este caso aqui envolve um aumento de energia, né, em relação à estabilização do campo cristalino, muito maior. Então por isso que é mais difícil de ser reduzido. Outro exemplo são complexos de cobalto 3. O hexa aqua cobalto 3, ele é um complexo extremamente estável, altamente oxidante. Quando ele se forma, rapidamente captura um elétron de qualquer espécie que está ali em volta dele, e reduz para cobalto 2. Tanto é que o potencial de redução desse processo é de mais 1,92 volts. Acontece muito prontamente. Mas quando você faz o hexa aminocobalto 3, esse potencial reduz drasticamente. Já vai para mais 0,10 volts. E quando forma-se o hexa cianido cobalto 3, esse potencial cai para menos 0,83 volts. Então percebam aqui, hexa aqua, hexa amino e hexa cianido. E aqui está a tendência do aumento da força do campo do ligante, que vai aumentar o valor também do 10dq, do complexo, e consequentemente a energia e estabilização do campo cristalino dele. Então, assim como no complexo de níquel, o cianido tem o campo mais forte que a amônia, que é mais forte que a água. Então, por isso que a tendência de redução vai ficando cada vez menor. Mas não é sempre que a mudança é clara, variando-se a força do ligante, não. Veja o seguinte exemplo. Temos aqui ferro 3, hexa aqua ferro 3, recebe um elétron, reduz e forma hexa aqua ferro 2, com potencial de mais 0,771 volts. Agora eu vou mostrar dois complexos na ordem crescente de força do campo, mas percebam o que acontece com os potenciais. Primeiro com a fenantrolina e agora com o ligante cianido. Com a fenantrolina, o potencial ficou maior do que a da água. E já com o cianido, que é a força do ligante maior do que a fenantrolina, já voltou com a tendência de redução do potencial como nós estávamos esperando. Então, comparando-se a água com o cianido, a tendência é aquela que nós tínhamos observado, né? Aumentou-se a força do ligante, a estabilização do complexo de partida ficou maior, então a tendência dele ir para o produto, né? Receber um elétron também fica um pouco mais difícil. Agora, por que a fenantrolina tem essa saída da tendência aqui? E a constante de formação é maior com ferro 2 do que com ferro 3. Isso é notado, inclusive, quando a gente consegue observar aqui, ó. Então, aqui tem uma solução de ferro 2 e aqui aumenta-se a concentração de fenantrolina no meio. Então, perceba que com 9 ppm ali de ferro, de fenantrolina numa solução de ferro, já é super colorido. Isso porque existe um casamento muito grande dos orbitais da fenantrolina com os do ferro, tá? Então, fenantrolina com ferro 2 é um exemplo clássico de que existe um aumento da estabilização tão grande, mesmo sendo um ligante de campo intermediário, que causa o ferro 2 ficar de campo forte e spin baixo. E esse fenômeno, ele extrapola a energia de estabilização do campo cristalino. E acontece, inclusive, em fenômenos de transferência de carga de tão forte que são as interações metal com ligante. Então, essa grande tendência da fenantrolina se ligar ao ferro e ter seus orbitais casando de ferro 2 com a fenantrolina faz com que, quando você tem ferro 3 ligado com fenantrolina, esse sistema tem uma tendência muito grande de ser reduzido e formar o sistema mais estável que é o ferro 2 com a fenantrolina, tá? Então, por isso que sai-se da tendência, tá bom? Então, é um outlier, ou seja, alguma coisa fora da tendência mesmo, tá? Ele tem que ser analisado caso a caso. Geralmente, são situações desse tipo cujo o ligante tem algum tipo de interação muito específica com o seu metal e por isso que existe uma interação mais forte que faça com que o potencial seja além do que você estava esperando. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um dos dois mecanismos e aprofundar um pouco neles. Primeiro, vamos falar do mecanismo de esfera interna. Esse mecanismo, ele vai sempre acontecer quando você tiver a quebra da ligação metal ligante mais rápida ou da mesma ordem da velocidade da reação de transferência de elétrons. Se a reação de quebra for mais ou menos da mesma ordem ou mais rápida, você tem a possibilidade de formar a ponte e transferir os elétrons. Caso contrário, é mais fácil você só aproximar os elétrons e fazer por mecanismo de esfera externa. Então, aqui nós temos como exemplo o pentamino-clorido-cobalto-3 que é um complexo inerte. Então, as ligações dele, principalmente o cobalto-cloro, não são lábeis e essa aqui vai ser especialmente importante e ele vai reagir com hexa-acqua-cromo-2 que é um complexo lábio, né? As ligações cromo-oxigênio são muito lábeis. Por quê? O cobalto-3, além dele ser um agente oxidante, ele se reduz a cobalto-2, ele é um íon de classe 4, pouco reativo. Já o cromo-2, que é um agente redutor, ele se oxida a cromo-3, ele é um íon de classe 2, de valente, né? Ele reage rapidamente. E por que vai ser importante que essa ligação cobalto-cloro não seja lábio? Porque a molécula de água do cromo pode ir embora para poder formar essa ligação. A ligação cobalto-cloro não é lábio, mas o cloro tem pares de elétrons que conseguem se ligar ao cromo, tá? Então não é porque uma ligação é lábio que o ligante não consegue fazer a ponte. Só quer dizer que a ligação com metal, com aquele ligante, não vai se romper. Mas não quer dizer que o ligante que está ali não possa fazer uma ponte com outro metal que tenha uma cinética de reação mais rápida. Nessa etapa, então, acontece a transferência de elétrons. O cromo 2 se converte a cromo 3 e o cobalto 3 se reduz a cobalto 2. Forma-se essa ponte, né? Esse complexo aqui em ponte. Nesse caso aqui agora, o cobalto 2 se torna, então, o íon de classe 2, que é lábio, e o cromo 3 se torna o íon de classe 4, que é inerte. As ligações do cromo não são rompidas. Já do cobalto, aí sim, são rompidas. Então, por isso que é formado o penta-amino-cobalto 2 e o penta-aqua-clorido-cromo 3. Como esse complexo aqui, ele é muito lábio, a próxima etapa, já que é uma solução aquosa, são as moléculas de água preencher a esfera de coordenação, porque o cobalto gosta de ficar em geometria octaétrica, e na presença de íons hidrônio, né, devido à auto-ionização da água, as moléculas de amônia serem trocadas por moléculas de água e no final o que se observa é a formação, na verdade, de hexa-aqua-cobalto 2. Então, em algum momento forma-se o penta-amino-cobalto 2, mas como é muito lábio, as observações dos pesquisadores é, na verdade, a formação de hexa-aqua-cobalto 2 e penta-aqua-clorido-cromo 3 nesse processo de oxirredução. E aí vale ressaltar o seguinte, para o mecanismo acontecer e o mecanismo de esfera interna, pelo menos um dos complexos tem que ser lábeis. Porque se os dois forem inertes, não tem como você ter a formação da ponte, porque a transferência de elétrons acontece de maneira muito rápida, tá? Só para vocês terem uma noção, no próximo 2 slides eu vou trazer para vocês, acontece na ordem de 10 elevado a menos 5 segundos, tá bom? Então tem que ser rápido, o processo de troca de formação da ponte tem que ser muito rápido, tá bom? Então, pelo menos um dos complexos tem que ser lábeis. Se os dois forem lábeis, dá para acontecer também. O segundo requisito é a possibilidade de formar pontes entre os metais. Então você tem que ter bons ligantes e ligantes capazes de fazer pontes. Então, um dos exemplos que eu trouxe foi o clorido, né? Mas pode ser bromido, iodido. O tilcianato pode fazer pontes independentemente da forma como ele se liga. Se ele se liga primeiro pelo nitrogênio ou pelo enxofre, né? Dá para fazer todas essas formas de ponte. O ligante sulfato pode fazer pontes entre dois metais muito facilmente. O cianeto consegue fazer pontes muito facilmente. Ele se liga primeiro pelo carbono e depois pelo nitrogênio. Apesar do nitrogênio ter a nuvem eletrônica muito pequenininha e ter uma certa dificuldade de se aproximar do outro metal, mas como é muito rápido, depois ele vai se desligar isso acontece muito rapidamente. Então, dá para acontecer sim. Carboxilatos também dá para fazer essa interação. Não precisa ser pelo mesmo átomo, tá? Como acontece nesses outros elementos aqui, nesses outros ligantes aqui. E aí eu quero ressaltar o seguinte. Nem todo ligante que faz ponte vai auxiliar no mecanismo de esfera interna. Tem alguns ligantes que a gente tem que fazer eles em ponte através de um processo muito minucioso, uma síntese muito elaborada. Não dá para simplesmente deixar ele ali que ele vai se ligar em ponte. Então, temos alguns exemplos. Hidreto, monóxido de carbono, carbetos, alguns compostos à base de fósforo e assim por diante. Eles têm que ser tratados em uma solução, com uma base, em uma atmosfera controlada. Então, eles conseguem fazer pontes, mas eles fazem pontes em estados fundamentais. Não é no processo dinâmico ali de uma solução, como é o que se espera, em um mecanismo de uma transferência de elétrons. E para exemplificar, eu trouxe este complexo de platina e rutênio, que tem essa forma aqui, né? Forma um triângulo entre os átomos metálicos. A platina está aqui, os dois átomos de rutênio estão aqui. Com monóxido de carbono monodentado e monóxido de carbono em ponte. Temos também hidretos em ponte e vários outros ligantes. Então, para poder chegar neste complexo que tem átomos em ponte entre dois átomos metálicos, eles tiveram que fazer uma síntese super elaborada. E aí vocês não vão utilizar esse tipo de ponte para poder fazer a transferência de elétrons, tá bom? Então, pensem bem se o tipo de ligante que tem no seu sistema, se ele é suficiente para poder fazer uma ponte num processo dinâmico para formar, para poder fazer a transferência de elétrons, tá bom? De modo geral, hidretos, carbonilas, carbetos, compostos à base de enxofre, que fazem pontes desse tipo aqui em condições especiais, não são bons para poder fazer o mesmo em processos redox. Bons mesmo são esses ligantes aqui que tem vários pares de elétrons e prontamente eles conseguem se ligar, porque os pares de elétrons já estão prontos, não tem que fazer uma reorganização, uma re-hibridização do átomo nem nada do tipo. E aí, seguindo esse raciocínio, existem ligantes que têm vários pares de elétrons não ligantes, depois de terem se ligado ao metal, né, que em teoria poderiam fazer pontes, mas não fazem por diversas razões. O primeiro deles é o floreto. O floreto tem vários pares de elétrons ali. Depois que ele se liga ao metal, ainda ficam outros, ociosos. Mas vocês não veem floreto fazendo muitas pontes por aí. Isso porque o floreto é muito eletronegativo, devido à eletronegatividade elevada do átomo de flúor, né. Então, os pares de elétrons ociosos, né, não ligantes, eles estão muito próximos ao núcleo, pouco disponíveis para se ligar a um segundo elemento, porque ele já está compartilhando com o primeiro elemento. Ele já é muito eletronegativo, ele não gosta de compartilhar seus elétrons, mas ele já está ligado a um primeiro metal, compartilhando. Quem dirá compartilhar com o segundo? Então, ele é capaz até de fazer pontes, não é fácil acontecer, mas o processo, além de lento, é altamente reversível. Então, quando acontece, geralmente não favorece o mecanismo de esfera interna. Outro exemplo é a água. A molécula de água, ela possui dois pares de elétrons não ligantes quando ela não está ligada. Só que aí eles têm diferença de energia muito grande. Um deles fica em um orbital que tem caráter ligante, que é muito estável, e outro em um caráter não ligante, menos estável, que é o que vai ser utilizado para fazer as ligações. A tendência da gente achar que a água poderia ser um bom ligante em ponte vem porque ela tem esses dois pares de elétrons, ela é simétrica, né, porque a gente pode fazer uma rotação de 180 graus aqui em torno deste eixo, que é isso, e os dois pares de elétrons são equivalentes, inclusive por simetria. Só que quando a gente faz o diagrama de orbitais moleculares, a gente não observa dois orbitais não ligantes, né, como era de se esperar aqui, né, dois orbitais com dois pares de elétrons não ligantes. Então, a gente observa que existe uma interação de um desses Salks com um desses orbitais P que abaixa a energia desse par de elétrons não ligante. Para vocês terem uma noção, a diferença de energia entre esses dois orbitais aqui que vão comportar esses dois pares de elétrons não ligantes, mesmo sendo um deles com características razoavelmente de ligante, é de 2,09 elétron-volts. E dá, em quilojoules por mol, 206, 201,6 quilojoules por mol. Uma quantidade de energia muito grande. O que faz com que a molécula de água utilize aquele par de elétrons menos estável para se ligar ao metal, que é o que está mais disponível, e o outro fique muito estável e não queira ficar disponível para se ligar a um segundo metal. Então, por isso que moléculas de água não fazem pontes de maneira fácil. Em contrapartida, o grupo OH, OH-, o grupo hidroxila, já faz ponte muito facilmente. Se a gente faz o diagrama do orbital molecular dele, a gente percebe que existem dois pares de elétrons não ligantes aqui de simetria π que têm a mesma energia com dois pares de elétrons ali não ligantes. então, tem pelo menos dois pares de elétrons ali que são capazes de fazer duas ligações. Se a gente faz a hibridização de todos esses elétrons de valência aqui, a gente percebe então que existe até um terceiro que é possível ser utilizado para fazer até três ligações se for o caso de átomos que estiverem ali em volta querendo fazer as interações. Até três ligações em ponte são possíveis de serem feitas. Então, vamos passar agora para o mecanismo de esfera externa. Ele acontece quando a velocidade de troca dos ligantes de formação das pontes, ele é menor do que a velocidade de transferência de elétrons. Ou então, o seu sistema não tem condições de formar as pontes porque você não tem ligantes capazes de formar essas pontes. Então, aqui nós temos como exemplo o hexacianido ferrato 2 reagindo com o hexaclorido iridato 4 formando o hexacianido ferro 3 e o hexaclorido iridato 3. Perceba aqui que não houve troca de nenhum dos dois ligantes como aconteceu lá no caso da esfera interna que um dos metais acabou ficando com o ligante do outro complexo. Então, já é um indício de um mecanismo de esfera externa. Além disso, os dois aqui são complexos pouco lábeis porque o tempo de meia-vida da reação de troca de um ligante para poder fazer a ponte é de cerca de 1 milissegundo. Isso porque o íon ferro 2 ele é um íon de configuração argônio 3D6 ligado a cianeto que é um ligante que induz o campo forte você vai acabar tendo o subnível T2G ali completamente preenchido. Lembra daquela história de que um subnível completamente preenchido ganha uma estabilidade muito grande? É isso que vai acontecer aqui. O irídio já é irídio 4+, e é configuração de argônio 3D5. Então, ele é de campo fortíssimo porque ele tem uma carga super elevada ele é do período elevado ele está no mesmo nível da platina do terceiro período dos metais de transição então ele é um íon de classe 4 com certeza. E aí a velocidade de troca de ligante não vai ser nem comparado com a velocidade de troca de elétrons cuja constante aqui é da osa de 3 elevada a 5. então é muito mais rápido a troca de elétrons do que a troca de ligantes então o mecanismo acontece de esfera externa. E o irídio 4 quando ele vai para irídio 3 ele fica de configuração 3D6 fica parecido com o ferro aqui com o subnível preenchido muito estável só que nós temos que lembrar o seguinte esse processo de estabilização ele é interessante para o sistema vai acontecer provavelmente isso é uma das forças motrizes só que isso não vai ditar se a reação vai acontecer rápida ou lentamente porque os reagentes são estáveis já eles tem uma inércia muito grande então apesar de atingir o complexo ativado você tem que gastar uma energia para chegar lá né então aí você vai ter não vai não vai depender dos produtos só depende da inércia dos reagentes como são reagentes já bastante inertes então você vai demorar para poder sair desse estágio e o mecanismo acaba acontecendo por outros por outros caminhos que no caso aqui é o mecanismo de esfera externa e não de esfera interna e como o mecanismo de esfera externa depende dos ligantes que se aproximam e trocam os elétrons né eles tem que ser analisados com cuidado ligantes que são conjugados ou que tem área superficial grande influenciam positivamente o processo de transferência de elétrons aqui nós temos três exemplos de ligantes nitrogenados de mais ou menos força de campo cristalino parecida e a velocidade a constante velocidade da reação varia bastante a bipiridina é da ordem de 40 o etileno de amina 10 elevado a menos 4 e com a amônia 10 elevado a menos 6 aqui é um sistema que está em equilíbrio né mais ou menos em equilíbrio porque são átomos de cobalto uns são marcados isotopicamente e outros não então dá para acompanhar o processo redox acontecendo e o que acontece é o seguinte por que que a bipiridina o processo é mais rápido do que a ketileno de amina e que a amônia bem a bipiridina ela é um sistema aromático que tem a noção superficial grande então na hora que as duas que as duas espécies estão se aproximando existe uma formação de uma interação aqui entre os anéis aromáticos que são planos então eles conseguem se empilhar muito facilmente e como é um sistema pi os elétrons conseguem migrar por aqui facilitando é como se fosse a formação de um caminho mesmo para a passagem dos elétrons esse empilhamento de sistemas aromáticos é chamado de pi-stack ou empilhamento pi vocês encontram várias nomenclaturas isso faz grande uma imensa diferença por exemplo a gente pode comparar aqui com o etileno de amino a etileno de amino ela consegue fazer interações também só que ela faz interações de polo induzido de polo instantâneo que é dos grupos CH2 das alças do etileno de amino só que logo aqui ao lado tem os grupos amino que induzem cargas nesses grupos aqui então as interações não são tão bem assim de polo instantâneo de polo induzido tá bom então acontece uma interação ali e ela é razoavelmente interessante não é tão boa quanto das bipiridinas mas é muito melhor do que das moléculas de amônia porque as moléculas de amônia coordenadas elas só conseguem interagir ali por na verdade por repulsão porque aqui nós temos os dipolos negativos da amônia né todas centradas aqui no entorno do complexo então quando esses complexos tendem a se aproximar o que acontece é basicamente uma repulsão eles só estão se aproximando mesmo pela força motriz de transferência de elétrico porque se não fosse por isso essa reação nem iria acontecer tanto é que a velocidade da reação ela é extremamente baixa outro parâmetro que nós temos que analisar no processo redox é a variação do tamanho da ligação metal ligante quando você está fazendo uma interação metal ligante principalmente um mecanismo de esfera externa você está fazendo uma interação e aí você tem que transferir o elétron e a interação tem que acontecer e não pode ser rompida se você encurta ou alonga a ligação ao longo desse processo você causa uma repulsão ou rompe a interação e você perde esse caminho que o elétron estava passando eu trouxe três exemplos aqui para a gente poder analisar o que está acontecendo o primeiro é o ferro com a bipiridina depois ferro com ligantes aqua e cobalto com ligantes amino e as constantes de velocidade elas são muito variadas nesse processo o primeiro caso aqui a constante de velocidade é maior do que 10 elevado a 6 ou seja extremamente rápida de ferro com ligante aqua é da ordem de 3 e de cobalto com ligante amina é de 10 elevado a menos 6 então vamos de um extremo a outro e vamos nos debulsar sobre eles primeiramente com o sistema de ferro com bipiridina então ferro com bipiridina ferro 3 é um complexo de campo forte e o sistema ele tem essa distribuição eletrônica entre os subníveis T2G e EG e o ferro 2 com bipiridina também é de campo forte então quando você sai de ferro bip com carga 2 mais e vai para ferro 3 bip com carga 3 mais a gente não muda quem está sendo populado é sempre os orbitais T2G a distância ferro nitrogênio é de 196 picômetros para ferro 3 e 197 picômetros para ferro 2 sempre para íons de carga menor a distância metal ligante é maior porque a interação eletrostática não é tão grande então existe uma menor atração ali nessa ligação então a distância é um pouquinho maior mas nesse caso a diferença é muito pequena então nós não temos alteração no número de orbitais populados não vai ter alteração na repulsão dos elétrons porque nós estamos trabalhando apenas com o orbital de simetria T2G e também não aconteceu a variação do comprimento da ligação então com isso nós temos uma condição extra que tem uma grande aerossuperficial da bipiridina que torna esse sistema por mecanismo de esfera externa muito favorável então acontece de uma maneira extremamente rápida e aí por que que não acontece essa reação por mecanismo de esfera interna não acontece por esfera interna porque se o ferro está ligado com a bipiridina 3 bipiridinas aqui e 3 bipiridinas aqui não tem como uma bipiridina se desligar de um átomo e se ligar a outra fazendo uma ponte a bipiridina é ligante quelante não é ligante que faz ponte agora vamos analisar o caso do ferro com a água e ver o que acontece que diminuiu tanto assim a velocidade da reação já ferro com água a água ligando de campo fraco e induz o campo fraco tanto no íon de ferro 3 quanto no íon de ferro 2 então não vai alterar muito o que está acontecendo ali estamos trabalhando com orbitais T2G e EG totalmente populados então colocar um elétron a mais um elétron a menos não vai fazer muita diferença vamos ver o tamanho da ligação ferro oxigênio em ferro 3 são 200 picômetros já em ferro 2 são 215 então quando você sai de ferro 2 e vai para ferro 3 a ligação encurta quando vai de ferro 3 para ferro 2 a ligação alonga muito então acontece uma mudança ali drástica no tamanho das ligações e você perde o caminho que os elétrons estavam passando então não altera o número de orbitais que estavam sendo populados e você não vai alterar a repulsão entre os elétrons metal ligante porque o número de elétrons que estavam sendo populados antes e depois subníveis EG T2G eram exatamente iguais entretanto existe a variação do comprimento da ligação e isso dificulta a transferência de elétrons no sistema por isso aconteceu essa mudança tão drástica na velocidade da reação é o motivo pelo qual o ligante aqua é tão mais lento na reação do que a bipiridina agora para os complexos de cobalto o cobalto 3 devido a carga dele e as aminas que são de campo intermediário essa combinação faz com que seja um complexo de campo forte então eles ficam ali com os orbitais T2G totalmente preenchidos porque é um íon de configuração terminado em D6 já o cobalto 2 ele não é de campo forte com as amônias então ele fica ali de campo fraco e popula todos os orbitais então você tem a mudança de população dos orbitais então aqueles grupos amina que populava os orbitais de simetria EG quando eles saem de cobalto 3 vão para cobalto 2 eles vão sentir uma repulsão porque não tinha elétrons ali e de repente passa até elétrons do metal eles falam opa os meus elétrons que estavam aqui agora eu começo a sentir elétrons do metal então começa a ter uma repulsão e vamos ver o que acontece com a distância metal ligante aqui cobalto 3 são 200 picômetros e cobalto 2 215 então você altera o número de orbitais populados você deixa de popular o T2G e ficar aquele subnível perfeitinho totalmente preenchido e passa a popular T2G e EG você quebra aquele subnível totalmente preenchido que era uma condição de estabilidade começa a ter repulsão porque você começa a ter aqueles ligantes que estavam ligando no orbital de simetria EG em uma situação eles estão confortáveis sem repulsão e de repente eles têm repulsão e você tem variação no comprimento da ligação com isso então a variação do tamanho da ligação somada com as repulsões dificulta demais a transferência de elétrons então esse é o motivo pelo qual o complexo de cobalto ele reage tão mais lentamente do que os dois complexos de ferro e aí por que que os complexos de ferro 2 e de cobalto 2 com água e com amônia também reagem por mecanismo de esfera externa amônia porque só tem condições de fazer repulsão amônia não faz ponto só tem um par de elétrons que está sendo usada para poder pegar o metal e a água tem dois pares de elétrons mas o segundo par de elétrons é muito estável e não faz ponte tá então fiquem atentos a isso para finalizar eu trouxe aqui para você o exemplo de uma reação entre cobalto 3 e cromo 2 um complexo inerte e um lábio e eu fui variando aqui esse ligante X para formar cobalto 2 e cromo 3 e a gente vê qual que é o mecanismo que a reação vai se processar a gente tem que lembrar o seguinte nós temos um complexo inerte um lábio e aí pode acontecer mecanismos de esfera interna ou esfera externa vai depender de quem esse ligante X aqui o mecanismo pode ser difícil de identificar e a gente tem que avaliar a constante velocidade tudo que tiver na ordem 10 elevado a 5 ou superior quem está mandando na velocidade da reação é a transferência de elétrons que acontece nessa mesma ordem se for menor do que isso quem está limitando a velocidade é a troca de ligantes então aí provavelmente o mecanismo majoritário vai ser o mecanismo de esfera externa então as reações que são limitadas pela reação redox são aquelas de esfera interna né porque os complexos são lábeis então aí a troca do ligante e formação da ponte é muito rápida então a troca de elétrons que é lenta já as reações que são limitadas pela reação de substituição eles são de esfera externa né os complexos são inérte ou então não tem ligante suficiente para poder fazer a ponte e transferir os elétrons então aqui temos as constantes de velocidade para esse ligante x aqui né quando ele é amônia ou água é muito pequenininha quando é amônia é 10 elevado a menos 5 ou seja não é praticamente impossível fazer transferência de elétrons aqui através desse processo né quando é água é meio é possível fazer alguma ponte ali e tal isso mostra que essas duas situações o mecanismo praticamente é só por esfera externa já nesses outros casos aqui a constante de velocidade da reação é da O elevada a 6 elevada a 5 e quem está limitando a reação ali é a transferência de elétrons o que não quer dizer que o mecanismo de esfera externa não esteja acontecendo só que como você é capaz de fazer a ponte muito facilmente provavelmente ela acontece em maior escala porque com a ligação covalente sendo formada a transferência de elétrons acontece muito mais facilmente do que pela simples aproximação dos ligantes tá bom então é isso pessoal com isso a gente finaliza o tópico de reações e complexos eu espero ver vocês em algum outro tópico por aí até mais que tópico por aí Obrigado.